A presidenta Dilma Rousseff anunciou uma série de medidas ambientais. O anúncio aconteceu durante a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente no Palácio do Planalto. Veja como foi. Assistiremos a vídeo institucional alusivo a Rio 92, seguido de apresentação da música tema da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 5 de junho de 2012, quando o planeta comemora no Brasil os 40 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje tenho a honra de apresentar a primeira audição pública da cantata Eu Quero Meu Futuro, especialmente composta para celebrar a Rio Mais Vinte. A inspiração para esta cantata nasceu no próprio espírito que rege a Rio Mais Vinte. debater, dialogar e garantir as possibilidades de futuro para as novas gerações, a partir de um novo pacto planetário que leve em conta o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a preservação do meio ambiente. Queremos celebrar o Brasil protagonista que sediou a Eco 92, reunião de cúpula promovida pela ONU. A história da relação da humanidade com o meio ambiente será sempre contada antes e depois da cúpula de 92, esforço que tem sua origem em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Ao celebrar a Rio Mais Vinte, esta cantata relembra a melodia que marcou a Eco 92, Forever Win, composta originalmente em inglês pela genialidade do cidadão do mundo, Antônio Carlos Jobim. Por fim, gostaria de agradecer aos músicos e ao maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui presentes. Muito obrigado pela atenção e viva a Rio Mais Vinte! e viva a Rio Mais Vinte! e viva a Rio Mais Vinte! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu quero cumprimentar também os funcionários da área ambiental que é a questão e me dirigir especialmente a vocês com os meus agradecimentos porque eu vou anunciar aqui agora um dado absolutamente importante e representativo do que é a história do Brasil nos últimos 20 anos em relação ao desenvolvimento sustentável Eu tenho a honra de anunciar a menor taxa de desmatamento da Amazônia em toda a sua história Então vamos, por favor Nós podemos observar em 92 era da hora de 13.600.000 km² Nós tivemos um pico expressivo em 2004 com 27.000 km² e hoje, no trabalho feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o INPE consolidamos os dados em 6.418 km² É menos da metade de 92 menos de um terço do que foi a maior taxa em 2004 Esse é o esforço de toda uma sociedade de todo um governo de toda uma equipe de funcionários e aqui os meus agradecimentos também à Polícia Federal, Ministro da Justiça à Polícia Rodoviária Federal uma nova cultura de combater o crime ambiental incluindo e protegendo o meio ambiente e eu faço aqui uma homenagem àqueles que lutam pelas florestas que morreram em combates e conflitos ambientais na floresta até aqui o resultado que valeu a pena e nós vamos mais olha os dados o Brasil já reduziu Steiner isso é uma coisa importante para o diretor das Nações Unidas de meio ambiente anunciar 30,4% em relação à sua meta voluntária de 36,1% de todas as emissões globais de gás de efeito estuva o nosso compromisso é para 2020 nós estamos em 2012 e já chegamos a essa marca Presidenta, o seu primeiro ano de governo simboliza exatamente a menor taxa de desmatamento próximo slide e o Brasil já atingiu 67,14% das suas emissões de um desmatamento esperado de 80% tenho a firme convicção que nós vamos antecipar essa meta brevemente e se Deus quiser antes do fim do seu governo ok essa cobertura florestal da Amazônia brasileira todo o arco de desmatamento e um dado que eu gostaria de compartilhar com os senhores que as pessoas pouco falam mas é importante o Brasil preserva 81,2% da floresta regional da Amazônia brasileira então nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável estamos combatendo o crime ambiental é o país que mais reduz emissões voluntárias de gás de efeito estufa e conservamos a nossa biodiversidade isso é um exemplo do que nos últimos 20 anos o Brasil fez o dado de 2012 é mais promissor eu vou anunciar aqui o dado de abril de 2012 do DETER uma redução de 51% em relação ao mesmo dado do ano passado e o dado de maio de 2012 que fechou ontem com o trabalho do pessoal do INPE de uma redução de 64% em relação ao ano passado isso significa dizer que no DETER acumulado de agosto até maio desse ano ou seja, o DETER é aquela metodologia que nos sinaliza como é que vai ser o PRODES no final do ano nós temos uma redução já de 25% em relação a menor taxa de desmatamento continuaremos trabalhando, combatendo o crime ambiental com o apoio de todos os nossos parceiros com o apoio do INPE em particular e mostrando que é possível sim crescer, incluir e proteger bom, além do mais eu gostaria que a Presidenta da República vai assinar uma série de atos e eu gostaria de sinalizar a importância desses atos o primeiro deles que eu vou explicitar é uma parceria com o Ministério do Planejamento com a minha amiga Miriam Belchior em torno de um decreto sobre compras sustentáveis da administração pública o impacto dessa medida do ponto de vista do que o governo pode em torno das suas compras influenciar em cadeias produtivas mais sustentáveis com inclusão social, com geração de emprego e com menor impacto ambiental é da ordem de 16% do PIB brasileiro isso é um avanço que nós estamos fazendo hoje em toda a administração pública federal no modelo já testado entre os dois ministérios e mais do que isso o Brasil mais uma vez cola da sua digital no compromisso do Acordo de Marrakech das Nações Unidas sobre produção e consumo sustentável temos certeza que a Rio mais 20 vai trazer uma decisão estratégica sobre isso porque sem a mudança de padrões de consumo é impossível falar de sustentabilidade e aqui o governo brasileiro junto toda a administração federal faz um esforço de mostrar que é possível administrar com sucesso e ser sustentável em seguida a Presidenta da República deverá assinar um ato criando o Comitê de Bacia Hidrográfica da Bacia do Paranapanema uma bacia importante uma bacia localizada no estado do Paraná e São Paulo aqui tem o dedo da ministra Iglese ok, paranaense e reúne 247 municípios uma importância para a agricultura brasileira e a necessidade aqui eu vou pedir aos prefeitos que estão aqui presentes se engajem no cadastramento ambiental rural se engajem na recuperação das áreas e pára desse país se engajem no aumento da produtividade das terras agrícolas protegendo o meio ambiente se aumenta a produtividade da agricultura e a agricultura brasileira será cada vez mais sustentável e mais exitosa obrigado pela presença de vocês seguimos juntos na gestão de recursos hídricos além disso a Senhora Presidente da República encaminha essa talvez seja uma das coisas mais emocionantes para mim Mendes ela vai encaminhar a mensagem para o Congresso Nacional do Protocolo de Nagoya e para a ratificação do Protocolo de Nagoya e também vai assinar a mensagem para a ratificação da convenção das espécies migratórias ameaçar a extinção tem dois símbolos aqui muito importantes eu me lembro em 2010 quando nós fomos para a conferência da diversidade biológica todo mundo dizia que ia ser um fracasso e nós conseguimos convencer eu estou olhando aqui para o embaixador Figueiredo que olhava para mim Isabela os seus bichinhos me enlouquecem mas nós vamos fazer e nós conseguimos virar a mesa e conseguimos ter um êxito na convenção está aí o protocolo e eu me lembro da Presidente Dilma me encontrando ainda candidata e falando vocês conseguiram o que vocês fizeram que borogodó foi esse que vocês fizeram mas vocês conseguiram e está aqui a Senhora Presidente encaminhando a mensagem e eu espero que o Congresso Nacional nos ajude a ratificar ainda na Rio Mais Última é uma grande honra uma emoção fazer com o Brasil o primeiro país que assinou a convenção da diversidade biológica em 92 esteja ratificando o seu protocolo mais importante aquilo que implementa a convenção de fato eu quero dar um dado a mais sobre a questão da diversidade biológica nesses 20 anos nós evoluímos tanto em áreas protegidas sexta-feira o governo americano faz uma homenagem ao governo brasileiro premiando o programa de áreas protegidas da Amazônia o ARPA que o Presidente Lula é reconhecido como o presidente que mais criou áreas protegidas em todo o planeta mais do que isso doutor Braulo Dias que aqui está nosso ex-secretário de Florestas do Ministério do Ambiente atendendo, pedi, solicitei a Presidente Dilma esse apoio e ela vai em frente é o nosso secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica é a primeira vez que um brasileiro ocupa um posto tão alto nas Nações Unidas na Convenção e liderando a agenda de biodiversidade tem mais ontem a gente fez a cerimônia de entrega do chamado Oscar de Meio Ambiente o programa global dos campeões da terra das Nações Unidas que o doutor Einstein aqui é gaúcho o diretor do Meio Ambiente das Nações Unidas é gaúcho e o nosso querido Fábio Barbosa um banqueiro brasileiro ganha o Oscar Mundial de Meio Ambiente então eu estou contando esses fatos porque das crianças que estreiam no Lincoln Center a funcionários do governo e a banqueiros e a sociedade nós estamos fazendo a diferença e é por isso que tem esse reconhecimento todo finalmente eu quero sinalizar a importância em relação a criação de áreas protegidas além da questão no contexto da agenda da conservação da biodiversidade senhora Presidenta, a senhora vai assinar a criação da Reserva Biológica de Bom Jesus na Mata Atlântica, certamente o nosso ecossistema mais vulnerável e mais rico em biodiversidade no estado do Paraná e também a senhora amplia hoje a Floresta Nacional de Gotacazes numa doação da Embrapa é uma parceria de entidades governamentais com o Instituto Chico Mendes doando áreas para incrementar a conservação da biodiversidade na Caatinga, a senhora cria o Parque Nacional da Funafeia e também amplia a Floresta Nacional de Araripe Apodi e também faz uma ampliação do Parque Nacional de Descobrimento mas não fica só limitada a questão das unidades de conservação vamos para as terras indígenas e nas terras indígenas, esses povos que são nossos parceiros na conservação da biodiversidade a senhora vai assinar decretos de homologação das terras indígenas de Santa Cruz de Nova Aliança, no estado do Amazonas de Matintim, no estado do Amazonas de Tenharim e Marmelos, no estado do Amazonas de Riozinho do Altenvira, no estado do Acre Chipaia, no estado do Pará Lago do Marinheiro, no estado do Amazonas e Porto Limoeiro, no estado do Amazonas são etnias, cacamas, tenharins, murás, ticumas, achanincas, caragangues, carajás, chipaias que estão juntos conosco na conservação da biodiversidade são quase mais de um milhão de hectares de áreas protegidas que se incluem são áreas protegidas que se incluem junto com as unidades de conservação na consecução dos objetivos da concessão das metas da conversão da diversidade biológica a extensão de terras indígenas no Brasil abrange cerca de 13% do nosso território para a gente ter uma ideia, 27% do tamanho do território como um país feito Holanda então, é importante que as pessoas entendam a diversidade de ações e a envergadura dos compromissos do governo brasileiro quando nós falamos de conservação da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais a senhora também assina a Penegate A tonight Últico A rápida Bom, é boa que eu não precise nem explicar, então já falei é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Áreas Indígenas. É um avanço na agenda da sustentabilidade, a partir do momento que o Ministério da Justiça, por intermédio da FUNAI, e o Ministério do Mibende, por intermédio do Instituto Chico Mendes, passam a trabalhar juntos, em ação coordenada, na gestão compartilhada das áreas protegidas com áreas indígenas e nas áreas indígenas com a gestão ambiental. Isso é um ganho, um avanço, e eu quero lembrar aqui uma pessoa que é muito importante para todos nós, o presidente Lula, que começou esse processo. Então, a senhora consagra esse processo com a assinatura da PNRGAT. Finalmente, eu quero ressaltar aqui a importância do multilateralismo, que significa democracia, a importância de uma Rio+, há cerca de um ano atrás, a senhora, exatamente há um ano atrás, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a senhora instituía a Comissão Nacional da Rio+, e eu me lembro do Chazio Cândido sentado aqui ao nosso lado, falando dos desafios sobre a Rio+, começou a Rio+, o Rio Centro está pronto, as bandeiras estão acheadas, o território passa a ser compartilhado, e está aí aquilo que eu disse há um ano atrás para o governador Sérgio Cabral, que preparasse o feijão preto que a gente estava chegando. Nós já chegamos, e essa gente bronzeada, que mostra o seu valor no dia a dia, crescendo, protegendo, incluindo, acolhe 192 países na sua diversidade, em toda a expressão de culturas, política, econômica, social, ambiental, não só nas suas delegações oficiais, mas com a sociedade civil. Nós teremos o maior encontro da sociedade civil na cúpula dos povos, na terra do Flamengo, e nós asseguramos o debate no contexto da democracia, a formulação de ideias rumo a um planeta mais sustentável, rumo a um estilo de vida com maior qualidade de vida, e, certamente, naquilo que o poeta já disse, com Cristo Redentor, de braços abertos, sobre a Granabara, mas que, com as nossas ligações sustentáveis com a CNBB, a partir de hoje, está iluminado, verde, até o final da conferência da Rio Mais 20. Então, sejam bem-vindos todos a Rio Mais 20, sejam bem-vindos ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E, presidenta, mais uma vez, eu agradeço o seu compromisso, a sua dedicação, como a senhora fala, tem que ficar em pé, e vamos ficar em pé nesse novo contexto, sem conflitos socioambientais, e gerindo a sustentabilidade no país que cresce, inclui e protege. Obrigada a todos. Boa tarde. Faço aqui uma saudação especial aos meus parentes e parentas indígenas que estão aqui presentes, em nome dos quais eu sou a interlocutora, a porta-voz neste momento, do qual consideramos um momento histórico para nós, povos indígenas, quando temos uma presidenta da República Federativa do Brasil, uma mulher. Há mais de 100 anos da política indigenista no país, temos uma mulher indígena também, ocupando hoje a presidência da FUNAI. E eu aqui, enquanto liderança indígena, que também me sinto autoridade do meu povo, dos nossos povos, dos povos indígenas do Brasil. Então, quero colocar aqui essa satisfação de poder estar presente aqui, neste momento, para nós uma oportunidade importante para iniciarmos um diálogo, iniciarmos uma conversa. Nós, povos indígenas, claro, gostaríamos de estar compondo a mesa ao lado da presidenta, mas tudo bem. Queremos dizer que nós nos identificamos com alguns pontos do vosso governo, porque nós também, nós somos contra um país pobre, nós queremos um país rico, nós somos contra a violência, somos contra essas formas de violação de direitos. Quero dizer, senhora presidenta, que, assim como a senhora, nós também sabemos o que é violência, nós também, ao longo de 512 anos, fomos torturados, humilhados, violentados. Então, nós sabemos o que é passar por tudo isso, porque nós viemos sofrendo isso. E quero citar aqui, como exemplo, o Mato Grosso do Sul, os indígenas Guarani e Kaiowá, que é um caso emblemático e está aí hoje, postos, todo mundo conhece bem essa história. Mas queremos felicitá-la também pela sua coragem de instalar a Comissão da Verdade. Sabemos que muitos estão contra, muitos estão contra, não apoiam, mas nós também sabemos que essas mesmas pessoas que estão contra essa Comissão da Verdade são os mesmos que estão também contra nossos direitos. E nós queremos felicitá-la pela sua coragem de ter essa iniciativa e dar continuidade. Nós, muitos dos pontos do seu governo, nós podemos dizer que estamos do mesmo lado. Para isso, a senhora pode esperar um movimento indígena parceiro, um movimento indígena aliado, um movimento indígena que quer conversar, que quer dialogar, porque nós lutamos a favor da igualdade, a favor da paz, a favor da saúde para nossos povos. lutamos contra essa desigualdade, contra essa violência constantemente, porque nós também somos contra essa pobreza que está instalada no país. Mas também nós podemos esperar, você pode esperar, do movimento indígena que em algum dos momentos nós vamos ser críticos, sim, porque nós somos vigilantes aos nossos direitos. Em alguns momentos nós estamos juntos, mas o nosso papel enquanto movimento indígena é esse, estar vigilante, ser crítico e estar lutando pela garantia e pelo cumprimento dos nossos direitos já adquiridos constitucionalmente. Sabemos que hoje, aliás, agora confirmamos que hoje foi ser lançado aqui um pacote de demarcação de terras indígenas, a política nacional de gestão ambiental e territorial das terras indígenas. Então, isso realmente é importante. Nós devemos reconhecer a importância desses atos, mas nós acreditamos também que isso deve ser construído. É um processo de construção, tem que ser no dia a dia, porque muito tem a fazer, muito se tem a fazer ainda, isso não se esgota. Então, queremos pedir aqui que aqui seja realmente o início de um diálogo para que a gente possa manter, dar continuidade e juntos construir esses direitos, construir esse processo de demarcação, de reconhecimento de direitos, de lutar por uma saúde melhor, por uma educação digna e de realmente diferenciada para nossos povos. Afinal de contas, todo dia é dia de índio. ontem, ontem, no momento até de abertura de uma nossa reunião, foi dito, olha, venham paramentados, coloquem lá seus adereços, e aí nós ficamos pensando, mas que paramentos são esses? É coca? É tanga? É colar? O que é? A gente já usa isso naturalmente, todo dia, essas são as nossas joias, a nossa beleza, mas nós pensamos que em homenagem àqueles parentes indígenas, àqueles irmãos nossos que hoje não têm mais seu território, que hoje não têm mais suas terras, não têm mais seus animais, não têm mais suas florestas, que não podem mais construir seus paramentos, nós nos paramentamos hoje de uma forma mais moderna, que é através das nossas ideias, através das nossas palavras, das nossas palavras, das nossas letras. Então, nós trouxemos aqui hoje um paramento a mais, trouxemos uma carta, que eu vou ler agora alguns pontos e entregá-la à Excelentíssima Presidenta, no qual nós pedimos carinho, atenção, compreensão, porque muitas das vezes a gente é duro nas palavras, mas esse é o nosso jeito indígena de ser, nós não podemos incorporar outra pessoa para ler ou para entregar um documento, esse é o nosso jeito indígena de lutar, e nós não vamos incorporar uma outra pessoa que não é indígena para escrever para nós, porque nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que nós queremos para nossos filhos, para nossos netos, e para nossas terras, que hoje o maior bem que nós possuímos, o maior bem ao qual nós lutamos para defender e para proteger. Nós não somos contra o desenvolvimento do país de forma alguma, não somos contra o crescimento do país, apenas não queremos que esse desenvolvimento, que esse crescimento deixem seus filhos para trás, os donos originários dessa terra, queremos, de fato, ser incluídos, ser protegidos por meio dos nossos territórios, demarcados, homologados e protegidos, porque só assim nós podemos ter uma vida digna, uma dignidade, uma justiça realmente instalada para os povos indígenas. Então, agora, vou meter um pouco ao documento para que a gente possa finalizar. Então, convidadas a participar da programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, aproveitamos a simbologia da data e tudo o que ela representa para nós, povos indígenas, nos dirigimos à Vossa Excelência para demonstrar mais uma vez o desejo em estabelecer diálogo a partir da pauta apresentada pelo movimento indígena. Reconhecemos aqui, hoje, a importância da assinatura do Decreto da Penigat, que já, desde o mandato do ex-presidente Lula, que a gente espera por isso, realmente era uma ansiedade nossa, e hoje a gente reconhece isso e a gente está muito feliz, acredito eu, todos nós, por isso. Em junho de 2011, a bancada indígena da Comissão Nacional de Política Indigenista, a CNPI, tomou a decisão de suspender a participação nas reuniões da comissão. Os indígenas anunciaram que só retomariam a participação quando a presidenta da República encontrasse um espaço na sua agenda para se reunir com os representantes do movimento indígena. Um ano se passou e agora, com esse convite, nós estamos vendo aqui nessa solenidade um momento de sinalização para esse tão esperado diálogo. Diante de tal aceno que interpretamos ser, no sentido do diálogo verdadeiro, aguardamos que seja agendada para breve uma reunião de trabalho com a presença de vossa excelência da bancada indigenista, das organizações indígenas, regionais e nacional. A conjuntura para os povos indígenas, como é diariamente noticiado pelos veículos de comunicação, é de extrema dificuldade, considerando o atual contexto em que os direitos indígenas sofrem violentos ataques no Congresso Nacional, onde, de forma enérgica, se pretende aprovar em breve espaço de tempo a PEC 215, que visa inviabilizar novas demarcações, mas nós vimos que aqui, nesse momento, você já superou também um pouco, antes que isso aconteça, aproveitou, demarcou algumas, o PL 1610, que libera as terras indígenas para exploração de minérios, além de grave situação de vulnerabilidade em que se encontra, os nossos povos antecipamos aqui as seguintes reivindicações. Que a FUNAI cumpra com máxima celeridade a sua obrigação de demarcar e proteger todas as terras indígenas, priorizando com urgência os casos críticos aos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, principalmente os Guarani Kaiowá. Que a presidência da República se manifeste de forma incisiva a favor da criação na Câmara dos Deputados da Comissão Especial para analisar o PL 2057-91, considerando as propostas encaminhadas pela CNPI após discussões nas distintas regiões do país, visando a tramitação e aprovação do novo Estatuto dos Povos Indígenas. Que seja criado o Conselho Nacional de Política Indigenista, através de medida provisória, tanto tendo em vista o fato de que a CNPI se constituiu numa instância transitória, pensada principalmente para viabilizar a criação desse Conselho. Que se garantam os recursos financeiros suficientes para a implementação da Secretaria Especial de Saúde Indígena e efetivação da autonomia política, financeira e administrativa dos Distritos Sanitários Especial Indígenas, os de seis. com a participação plena e controle social efetivo dos nossos povos e organizações nos distintos âmbitos, evitando a reprodução de práticas de corrupção, apadrinhamentos políticos e o agravamento da situação de abandono e desassistência em questão de muitos povos e comunidades indígenas. Que o Ministério da Educação assegure a participação dos povos e organizações indígenas na implementação dos territórios etnoeducacionais e que cumpra as resoluções aprovadas pela Primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena realizada em 2009. Que a participação das mulheres indígenas seja sempre valorizada, assegurando sua presença em todas as instâncias governamentais onde haja representação indígena. Que as lutas de nossos povos pelos seus direitos territoriais não sejam criminalizados. A exemplo do que ocorre com nossos líderes na Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Na maioria das vezes, perseguidos por agentes do poder público. Aqueles que deveriam exercer a função de proteger e zelar pelos direitos indígenas. Que todos os empreendimentos que impactam as terras indígenas obedeçam, de fato, a Convenção 69, obedeça, de fato, o direito à consulta livre, prévia e informada. Asegurando, assim, a ampla e efetiva participação de todos os povos indígenas. Bom, certo de contarmos com sua compreensão e atenção às nossas reivindicações, aguardamos o estabelecimento do diálogo por nós desejado. Nós, povos indígenas, também concordamos com que o Brasil seja um país rico, um país, de fato, sem pobreza entre todos os povos. Muito obrigada. Como foi falado, gente, da sustentabilidade, nós temos aqui um conjunto de modelos de fato sustentáveis a partir da visão dos povos indígenas, que, muito carinhosamente, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul e Roraima entregaram para que a gente possa simbolizar aqui um étnico desenvolvimento e uma sustentabilidade a partir da visão dos povos indígenas. Eu esqueci duas informações, porque eu estava muito emocionada. Mas a primeira é que a presidenta também assinará a criação do Comitê Integrado de Gestão sobre a Saúde Indígena. Ok? Pois é. Antes, ela ficou eco-ansiosa, eu também, presidente. Aí, atropelei e quero aqui ressaltar que, neste momento, estão acontecendo duas operações com o Estado de Defesa, com o Exército de Aeronáutica, no Alto Jurais, no Alto Turus, exatamente com a saúde indígena. Sem eles, a gente não poderia avançar certamente nesses objetivos tão ambiciosos que o Comitê coordenado pela Casa Civil... Só um minutinho, calma. Já vou chegar lá. Coordenado pela Casa Civil e, obviamente, com a dedicação absolutamente incansável do nosso querido Padilho e ministro da Saúde. E quero também saudar aqui a minha amiga, cúmplice Tereza Campelo, pela marca, no Brasil Sem Miséria, de 23 mil famílias cadastradas no Bolsa Verde. Mais um compromisso que nós assumimos e temos certeza que nós vamos antecipar a meta antes do final do governo daquilo que nós nos comprometemos com a radicação de pobreza e pagamento de serviços ambientais. são duas informações que eu esqueci e que eu estou absolutamente emocionada, de maneira sustentável, claro. Obrigada a todos. Para uso da palavra, neste momento, o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Ake Riensteiner. A sua Excelência Dilma Rousseff, Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Vice-Presidente Michele Gemba, Senhor Ministro António Patriota, Senhora Ministra Isabela Teixeira, Distinguidos convidados, senadores, governadores, e também eu quero reconhecer os representantes dos povos indígenas, porque o Dia do Meio Ambiente não é um dia só para o meio ambiente físico, é um dia para o meio ambiente para as nossas sociedades e vocês são representantes muito importantes. Bem-vindo. A minha colega Shazu Khan, que é uma pessoa muito importante na nossa família das Nações Unidas e também um grande amigo do meio ambiente, do trabalho, do desenvolvimento sustentável e, como vocês conhecem esta manhã, do Brasil também. Vossa Excelência, muito obrigado por nos dar a honra de compartilhar o Dia Mundial do Meio Ambiente 2012 com o seu governo e seus convidados neste cenário histórico do Palácio do Planalto. Senhor Presidente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma celebração global que abrange todos os países e culturas, não é algo estranho para o Brasil. Duas décadas atrás, vinculado à cúpula da terra no Rio em 1992, o Brasil também cediu o Dia Mundial do Meio Ambiente sobre o tema Somente uma Terra. Em 1992, nós vim, ilumbramos os desafios, debatemos os cenários e elaboramos nossas propostas baseadas nos acordos que tinham sido postos em prática desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 1972. Hoje, esse futuro se tornou, ou está rapidamente se tornando parte do presente. Vivemos em um mundo transformado geopoliticamente, bem como social, econômico e ambientalmente. A mudança climática é real, é um perigo para o futuro em nossas sociedades e economias. Segurança alimentar e serviços dos ecossistemas estão sob ameaça. A pobreza e a desigualidade numa economia globalmente interpendente estão ameaçando o tecido social das nossas sociedades como nunca antes. De fato, as respostas promulgadas a partir do passado não têm encontrado nenhuma solução para o futuro se tomarmos o desenvolvimento sustentável como uma medida. Excelência, amanhã, o PNUMA lançará o Panorama do Meio Ambiente Global nº 5, um relatório sobre o estado do meio ambiente envolvendo centenas de cientistas de todo o globo aqui também no Brasil. E sem surpresa para alguns que o documento destacar que, de longe, em muitas dimensões e em muitas áreas os serviços baseados na natureza dos quais as ações dependem estão caminhadas lentamente, mas certamente para o vermelho. Mas, Excelência, seu país como anfitrião tanto do Dia Mundial do Meio Ambiente quanto da Rio de Mais 20 tem muito do que o mundo pode oferecer à procura de respostas. O Brasil, durante o governo do presidente Lula e tendo se expandido e se desenvolvido sob a sua presidência, foi pioneiro em uma série de iniciativas inspiradoras do programa Foma Zero ao Brasil sem miséria com os seus resultados exitosos na educação da pobreza. O mundo viu e observou também os esforços em muitas outras áreas, nas áreas da economia de etanol, das políticas brasileiras de reciclagem, hoje em um anúncio de uma política sobre as compras sustentáveis do setor público, as iniciativas na área da energia límpia. E o mundo viu e observou também os esforços extraordinários do compromisso do Brasil na conservação e gestão sustentável da Amazônia, as reduções na taxa de desmatamento, colocam o Brasil talvez como o país com os maiores cortes nos gases de efeito estufa nos últimos anos em todo o mundo. Parabéns. Vossa Excelência, os dois grandes temas da Rio Mais Vente são a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. E, um pouco mais de abstrato, o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, que também trata do compromisso do Brasil de longa data com o multilateralismo. E a reforma do Sistema das Nações Unidas para enfrentar os desafios e oportunidades deste mundo mudou muito, incluindo as orgãs da ONU responsáveis pela realização de todos os três pilares do desenvolvimento sustentável em um mundo cada vez mais complexo e interdependente. Um resultado na Rio Mais Vente que não aborde a pobreza não é um resultado, mas um resultado que não consiga resolver os modelos econômicos que impulsionam uma operação de destruição do planeta Terra não é igualmente um caminho para o Rio, mas um caminho para o lugar nenhum e espacialmente para os pobres e os vulneráveis. Esta inclusão, uma questão-chave da posição do Brasil, é refletida no tema do Pnuma para o Dia Mundial do Meio Ambiente para este ano, economia verde. Ela tem que incluir? Na verdade, ela pode e pode cada vez mais fazer isso se abraçamos essa transição. Excelência, novamente, os nossos mais profundos agradecimentos por nos convidar para a sua casa e obrigado novamente para convidar o Pnuma com nossos colegas do Sistema das Nações Unidas a compartilhar seus princípios e as declarações sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2012. Ao comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente no Brasil, estamos voltando às raízes do desenvolvimento sustentável contemporâneo, a fim de estabelecer um novo caminho que reflita as realidades, mas também, e mais importante, as oportunidades de um novo século. Excelência, como olhamos para além da Rio+, tenho certeza que o Sistema ONU, incluindo o Pnuma do secretário-geral até os seus mais humildes funcionários, está, como a senhora presidenta, empenhada em fazer da conferência o sucesso que ela precisa ser. Muito obrigado. Obrigado.